Olá pessoal sejam bem-vindos a mais um vídeo de receitas aqui no canal e hoje nós vamos ter um salgado muito gostoso pessoal muito especial que é o pão pizza na airfryer hoje já vou começar aqui com a massa tá mas se você quiser saber como faz essa massa eu já tenho vídeos aqui no canal como esse aqui ó onde eu mostro como faz essa massa aí tá pessoal então já vou adiantando aqui tá para a gente ver como é que faz para preparar essa massa ok primeiramente vamos dividir essa massa em duas partes tá e vamos trabalhar essas partes individualmente essa massa é muito boa de trabalhar pessoal muito macia é ótima massa de pão muito boa então você abre a massa inteira pessoal o máximo que você conseguir aí ó tá e agora a gente vai rechear ela com queijo e presunto se você quiser colocar também um molho como por exemplo molho de tomate ou ketchup você pode colocar também tá eu decidi não colocar nessa aqui mas vai do seu gosto fica bom também e agora não tem segredo pessoal é só enrolar massa tá vamos só enrolar e pronto agora pessoal vamos dar uma pinceladinha né usando gema de ovo vamos acrescentar agora os tomates umas rodelinhas e também orégano né para ficar bem característica o nosso pão pizza e agora vamos dividir as partes tá pessoal e pode cortar com a faca se você não tivesse cortador aí e assim já está ótimo vamos usar a forma da e-fry a e-fryer que nós vamos usar hoje a e-fryer forno da multi laser tá então vamos usar a própria forma dela né a pinceladinha com óleo aí ou manteiga colocar farinha de trigo e unta né aqui o pão não grude se você tiver papel manteiga pode usar papel papel manteiga em vez de fazer isso tá é porque eu tô sem papel manteiga no momento então a gente sempre tem que dar o sujeito agora coloque o pão pizza na forma e é só repetir agora o procedimento com a outra massa que ficou descansando tá ok pessoal nossa e-fryer já tá pré-aquecida a 150 graus vamos colocar agora os nossos pães pizza olha que coisa linda pessoal muito bom hein você vê que caberia até mais né ainda o bando é sair praia que ela é bem grande aí pessoal deixa 150 graus tá e vamos colocar por 20 minutos ok prontinho pessoal nosso salgado está pronto olha que beleza e o cheiro maravilhoso lindo demais hein vamos deixar isso criar um pouquinho ok pessoal vamos ver como é que ficou olha só a macia dessa massa pessoal que coisa maravilhosa sensacional hein ficou muito lindo nossos pães pizza e pega outro aqui essa massa é sensacional pessoal esse salgado da água na boca muito bom e olha aí como ficou lindo hein e maravilhoso dá até para vender se quiser olha só vou experimentar o pessoal bom demais bom demais viu nota 10 aprovado e é isso aí pessoal se gostou do vídeo deixa seu like aí se inscreva no canal se não for inscrito e ative o sininho para as novas notificações vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo até mais